Oi e aí meninas, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje eu vim aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais uma tag. Eu tô amando responder tag. Esse mês de outubro eu tive uma maratona de tags. Porque já faz um tempo que eu não faço tags tipo pergunta e resposta. Faço mais tags com meu amor, tags de brincadeira, essas coisas. Mas então eu decidi fazer essa maratona. Eu tô vendo várias tags, tô precisando de várias tags. Então fiquem ligadinhas que vai ter muita tag. Pra quem gosta, pra quem não gosta, não precisa nem assistir o vídeo. Mas pra quem gosta, fiquem felizes porque vai ter muita tag esse mês. E a tag que eu vou fazer hoje é a tag Nenhuma Só Mentira do YouTube. Ela já tá um mês atrás rolando. Já muitas blogueiras já responderam. Então não tem nem que eu citar em quem o vídeo que eu assisti porque eu já assisti de várias. Então eu peguei aqui as perguntinhas, tá? Essa tag ela tem bastante coisa tipo... PÁ! Se revela ou se tá lascada. Ela é bem assim mesmo. Então eu vou pegar aqui as perguntinhas dela. Ó. São 20 perguntas, então ela é uma tag mais longa. Mas eu espero que vocês gostem. Então vamos lá? Se você quiser saber o que eu vou falar em relação ao YouTube, continue assistindo. Bom, então a primeira pergunta é... A sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda pelo menos a uma só pessoa? Bom, é... No começo eu vou ser bem sincera, bem sincera mesmo. No começo era mais assim, por uma brincadeira, vamos ajudar, vou fazer o que eu sei, vou mostrar o que eu sei pras pessoas. Porque muitas amigas falavam, ai você sabe fazer maquiagem, ensina pra gente. Tá, então pra mim tem que ensinar pra todas, uma por uma. Então eu falei, vou criar o canal e aí minhas amigas, quem eu conheço e quer saber como eu faço as coisas, aprendem. Mas assim, é claro que você bota um vídeo, você quer que tenha visualizações. No começo até tava meio tímida, sim, eu não esperava, tipo, muitas visualizações. Mas hoje, lógico, eu posto um vídeo, eu olho, sim, quantas visualizações estão tendo. Pra mim saber, mas assim, não é nem por orgulho, ah, tô com muitas visualizações. É mais pra ter uma base, se estão gostando do vídeo ou não. Se estão tendo bastante visualizações, é sinal que as pessoas estão gostando do vídeo. Ou seja, então eu tenho que fazer mais vídeos desse tipo. Então eu acho que é pros dois. É pra ajudar e pra ter visualizações. É óbvio. Quem quer um vídeo, tipo, com zero visualizações? Ninguém. Ninguém. Tá, agora a segunda perguntinha. Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Gente, isso é natural, assim, tipo, tem mesmo, nem assim palavrão, mas você fala, nossa, opessoninha do piiii, sabe? Tipo assim. Mas é normal esse estresse com comentários maldosos, com pessoas maldosas, apenas ignorar. E ó, cheio de letra. Três. Já te passou pela cabeça não colocar vídeo por não ter ideia? Ah, já sim. Já tem hora que a gente fica sem ideia. Mas é claro que nossas leituras lindas não nos deixam deixar de postar vídeo, porque elas mandam muitas coisas. Eu sempre recebo e-mail, eu sempre recebo inbox no Facebook falando, ai, Mia, grava esse vídeo. Olha, olha aqui, me manda o vídeo como base, assim, pra eu gravar e ver como que é. Então, assim, eu acabo não ficando sem ideia no começo, mas quando eu tinha menos leitoras e tudo mais, eu ia tudo por conta minha, eu ia, procurava no YouTube e tudo mais, ou pegava na cabeça. Mas é com o tempo, assim, elas mesmas vão mandando pra gente, então a gente fica sem, a gente não fica sem opção. Vamos lá. Quarta. Quando você assiste um vídeo de maquiagem, você assiste por inteiro ou passa rápido pra ver o resultado final? Bom, vou confessar que, assim, vídeo de maquiagem é mais, assim, maçante, porque é muitos detalhes, então, assim, eu sei que eu não gostaria, tipo, de eu gravar um vídeo de maquiagem e passar em direto, mas, se eu assisto, pra eu não fazer isso, eu assisto mesmo as maquiagens que eu não sei fazer. Coisas tipo, dicas novas, vídeos que eu olho e maquiagem falo, nossa, isso eu tenho que aprender e essa eu acho que eu não sei fazer. Então, eu assisto. Mas vídeo de maquiagem que eu já sei fazer, eu nem assisto porque, assim, porque eu não gostaria também de a pessoa pular o meu vídeo, entendeu? Eu gostaria que ela assiste por inteiro, mas, assim, se é maquiagem que eu quero aprender mesmo, eu assisto sujinha. Agora, se não, eu nem assisto. Quinta. O que você faz quando envia uma solicitação de amizade para alguém e este alguém não te aceita e não te responde? Ah, gente, eu não faço nada. Tipo, eu simplesmente mando e eu esqueço. Eu só lembro depois que a pessoa me aceita. Mas, assim, é difícil eu mandar solicitação. Eu mando, assim, pra algumas pessoas, né? Amiga, pessoa que eu conheci e tal, mas eu não costumo mandar muita solicitação. Eu costumo mais aceitar a solicitação de amizade. Bom, seis. Seus familiares estão de acordo por você botar vídeos no YouTube? Sim, estão todos de acordo, todos apoiam, todos assistem. E é assim, é simples, é tudo ótimo. Sétima pergunta. Já passou alguma vez pela sua mente excluir o seu canal? Bom, eu acho que excluir, excluir, eu nunca tive coragem. Assim, acho que teve uma época que eu fiquei meio ausente e tudo mais. Mas excluir nunca passou pela minha cabeça. Assim, talvez acho que no começo, por, assim, eu, sei lá, eu ter desanimado. Porque no começo eu recebia muitas críticas. Então, eu acho que, não sei, eu acho que não. Excluir, excluir, não. Mas já desanimei algumas vezes. Oitava. Se o YouTube, de repente, eliminasse seu canal, o que você faria? Morre? Morre, gente. Eu acho que eu ia ficar muito decepcionada, muito triste. Eu ia falar, nunca mais eu gravo nenhum vídeo. Nunca mais eu faço um minuto gravando um vídeo pro YouTube. Mas, enfim, eu acho que, não sei. É só a gente tomar aqueles cuidados, né? Que a gente tá cansada de saber que tem que ter cuidado com música, com marca e tal. Essas coisas, todo mundo, assim, que já grava um vídeo há um bom tempo já sabe. Mas eu ficaria super decepcionada. Eu acho que eu, nossa, eu ficaria muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Ficar sem gravar vídeo pra vocês, gente. Não dá. Tá. Nove. Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Bom, eu fico chateada, mas não tem como não ficar chateada com comentários maldosos. Porque você se dedica, você faz o vídeo com o maior carinho, sabe? O maior... Ai, gente, tomara que elas gostem. E aí vem uma pessoa maldosa e vai lá e critica. Sim, parte o coraçãozinho. Mas é... Mas logo passa, assim. Isso é costume. Você tem que aprender a lidar. Porque em todo lugar sempre vai ter gente que vai te criticar e tem gente que vai te elogiar. Você vai ao lado que te elogia. Mas aquele que te critica sempre vai falar. Você pode ter certeza. Então, é... Eu me deprimo, mas assim, chorar eu nunca chorei. Nunca chorei. O que você acha das gurus que mostram em vídeos os mimos e produtos para publicidades que elas ganham? Bom, eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo. Porque qualquer blogueira que tá no ramo, assim, há uns 5, 6, 7 meses, já começa a ter propósito de parceria. E assim, é um trabalho. A blogueira, isso faz parte do trabalho dela. Fazer publicidade de lojas, de marcas e tudo mais. Porque as próprias lojas, é a forma delas divulgarem também, principalmente lojas de beleza, moda. Blogueira trabalha com moda, beleza, essas coisas. Então, essa é uma forma das lojas, principalmente virtuais, crescerem, entendeu? Mesmo assim, tem umas que preferem crescer sozinha e tem... A maioria, assim, gosta de crescer através de blogueira. É uma forma da gente ensinar pra vocês e aprovar os produtos que a gente gosta e ajudar as lojas. Então, eu acho que isso é a coisa mais normal e faz parte. Então, se você é blogueira, se você for crescendo com o tempo, com certeza você vai fazer isso. 12. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou sós populares? A verdade. Bom, vou ser sincera, eu visito qualquer pessoa. Desde que eu me interesse pelo canal, eu vejo que a pessoa não tá, sabe, divulgando lá nos meus comentários só pra conseguir visualizações de outras pessoas. Mas que quer que realmente eu conheça o canal. Então, eu vou conhecer. Se eu gostar, com certeza eu vou me inscrever e vou continuar acompanhando. Mas eu acho meio chato aquelas pessoas que comentam, ai, visitem meu canal, não sei o que, não sei o que lá. Se fossem pra eu visitar, beleza. Mas, assim, tá divulgando, tá usando o meu canal pra isso. Então, eu acho que não é legal. Porque eu nunca fiz isso em um canal de ninguém. Então, eu também acho que não é legal. 13. Se te pagassem super bem por colocar vídeo de YouTube no YouTube, que tipo de vídeo você faria? Bom, eu acho que eu continuaria fazendo meus vídeos de maquiagem, tags, culinária, essas coisas, porque é o que eu gosto. Não tem, assim, um vídeo. Porque isso é o que eu gosto. Agora, tipo, tem vídeos de game, vídeos de várias coisas, de resenhas de livros, essas coisas. Mas o que eu faria mesmo é continuando com o meu canal. E aí, se me pagassem super bem, melhor ainda, né? 14. Qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos no seu canal? Bom, eu não tenho uma meta. Eu faço os meus vídeos e eu acho que eu tenho que ter o número de inscritos fazer por merecer. Então, assim, é... Eu não tenho uma meta, mas se eu chegar aos 100 mil, 200 mil, 300 mil, ótimo, maravilhoso. Eu vou continuar gravando vídeo. Vou gravar até mais, porque aí a procura é maior. Mas eu não tenho uma meta. Se eu falar que eu tenho uma meta, eu não sei. Eu vou deixar rolar e vai ir. Agora, 16. Você fez no YouTube alguma amizade que mora perto de você? Ah, eu fiz várias amizades no YouTube. Tanto que moram longe ou que moram perto. A que eu tenho mais amizades que vocês sabem é a Pamportas. Beijo, amiga, estou com saudades. Mas eu tenho várias amigas que eu fiz assim. Tenho até colegas. Não, amigas, amigas, assim, são poucas. Mas colegas eu tenho várias pelo YouTube. Tanto de longe quanto de perto, assim. Mas é muito bom, é muito legal, porque a gente conversa sobre os assuntos uma ajuda a outra e assim vai. 17. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Bom, eu acho que... Eu não sei, tipo, o que eu mudar no YouTube. Não sei. Acho que pra mim tá tudo ótimo. Conforme ele for mudando, eu vou me adaptando. Acho que não tem o que eu mudar ou adicionar. Ah, não sei. Ah, não sei. Tá. 18. Como você qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? O que você diria a essas pessoas? Ah, gente, eu não tenho a dizer nada às pessoas. Elas fazem várias contas no YouTube porque... Não sei. Olha, de verdade, tem gente... Eu acho que é de cada pessoa. Eu não faria isso, acho que é porque dá tanto trabalho, assim. Se você tem várias contas no YouTube pra fazer vídeos, tipo, tem blogueiras que têm canal normal, canal de vlog, canal de inglês, que nem a Camila Coelho. Ela tem o English Channel e o Portuguese Channel. Então, são dois canais que ela posta e faz vídeos. São canais construtivos. Agora, com as pessoas que fazem vários canais pra ganhar em cima do canal que posta, isso é meio sem noção. Sem noção. Ela faz vídeo pra quê? Pra ela? Não, né? Tem que fazer pras pessoas. Então, assim eu digo que... Meu, cara, isso não é sem noção. Agora, se você grava o vídeo, faz vários canais pra postar coisa, aí você é gente boa. Agora, vamos lá. 19. Já tem dificuldade para mexer no YouTube? Não, acho que nunca. Eu tive dificuldade, assim, pra meio pra mexer com os analíticos, monetização, essas coisas, mas já passou. Mas, assim, postar vídeo, essas coisas, anotações, arrumar, essas coisas, não teve problema nenhum. O YouTube é super fácil, é uma ferramenta super fácil de mexer, então é tranquilo. E a vinte e última pergunta, quais são as suas gurus prediletas? Bom, eu tenho vários gurus, então eu vou estar, assim, algumas e aí se eu esquecer de alguma, depois eu coloco no blog e tudo mais. Bom, eu gosto da Nina Secrets, Fabi Santina, Tassiélia Alcolé, Camila Cabral, Camila Coelho, Gina Makeup, Cezinha, é... Qual mais? A Kabaki, o Lu, a Beca, a Caju, quem mais? Tem a Inês, que é de Portugal, que eu adoro. Quem mais que eu gosto? A Pan, que é minha amiga, claro, a Isa Andrade, a Gabi Maial, que também são todas as minhas amigas, eu vou falar as minhas amigas agora. A Pan, a Isa, a Gabi, a Sister Lelys, que eu gosto, a Prie Little, a Rê, a Prie Simões, ai, tem várias, gente, são muitas, me desculpa se eu esqueci alguém, mas eu gosto de todas, de várias, eu assisto muitas youtubers, então... Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag, ela é um pouquinho longa, mas eu procurei responder na sinceridade toda a verdade do mundo que eu tenho pra falar pra vocês. Então é isso, se você gostou, dá um joinha, se inscreva aqui embaixo, é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!